Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia de novo de hoje, mais um vídeo em collab, tá bom? Com outras mamães, espero que vocês gostem. Já deixa o seu like, se não for inscrito se inscreve aqui no canal. Depois que terminar de assistir o meu vídeo, vai lá no canal das meninas conferir, se gostarem se inscreverem e deixar o like e o comentário, tá bom? Bom gente, eu vou estar falando aqui hoje, em colaboração com elas, dos 5 produtos aprovados e 5 produtos reprovados. Ignore minha unha. Bom gente, o primeiro produtinho aprovado é esse sabonete aqui líquido tá bom da Huggies, tá? Chá de Camomila, depois a terrezinha dele aí pra vocês. Eu amo gente, amo de paixão a linha da Huggies, né? Como vocês sabem, quem me acompanha aí desde o início do canal sabe que eu amo toda a linha da Huggies, tá? Então ele aqui dá super certo, ele não dá alergia, ele é livre de lágrimas e deixa o corpinho dele super cheiroso. Deixa o corpinho do Luiz super cheiroso, tá? Muito, muito gostoso mesmo esse... Gente, desculpa o barulho de moto aí, o carro passando. Então deixa muito cheiroso esse sabonete líquido, tá? Passa no cabelo, o cabelo dele não resseca com sabonete líquido. Quando eu vejo que tá um pouquinho frio ou chovendo, eu não lavo o cabelo dele, tá bom? Com shampoo e condicionador, só passo ele já ajuda. Outro item também, gente, que eu sou meio suspeita pra poder falar, é as toalhas umedecidas da Huggies, tá? A minha favorita de todas é a Supreme Care. Ela tá fechada ainda, tá, ó. Fechadinha. Eu amo, amo, amo a embalagem. Super recomendo as toalhas, o cheiro é maravilhoso. Ela é bem grossinha, ela tá mais existente agora. Eu acho que essa daqui é a nova, né? Supreme Care, tá? Depois eu vou fazer uma resenha quando eu utilizar ela com o Luiz pra vocês. Sempre eu gosto de tá trazendo resenha dos produtos que eu utilizo com o Luiz, tá? Mesmo que eu não aprove. Mas isso daí é assunto pra outro vídeo, né? E essa daqui ela é super aprovada. Ela vem com 48 unidades, tá vendo, ó? E ela é de 19,3 por 15,7 centímetros. Outros produtos, gente, que também, né? Vocês vão ver fraldas agora. Estão aprovadas. Essa fralda calça aqui da Mami Poco. Essa daqui é no tamanho XG. Eu gosto muito dela porque ela tem um tamanho grande e ela não vaza, tá, gente? Dura até 14 horas com o Luiz, tá? Se ele dorme bastante, dorme, né? As 14 horas ou 12 horas. Dura muito, gente, essa fralda com ele. Outra também que eu super aprovo é a da Galinha Pintadinha Baby Sec Ultra Sec. Ela é fininha. A da Mami Poco também é bem fininha. E, às vezes, eu encontro promoção dela, tá? Que nem eu encontrei promoção de dois pacotes, né? Com 30 fraldas cada. Por 25 reais cada pacote. Então, os dois dias 50, né? Por 60 fraldas. Sai 83 centavos, se eu não me engano, cada fralda. Outra fralda aqui, que foi minha amiga Nay Pastorelli que mandou. Vou deixar o link do canal dela também aqui na descrição, tá bom? O do último vídeo dela que eu consegui pegar. Eu já mando, já deixei na descrição. Que foi ela que me mandou, tá, gente? Essa fralda aqui, ó. Que ainda vai ter resenha 10 milinguido. Não posso falar muito sobre ela. Porque vai ter resenha, né? Então, eu amo bastante. Gente, todos esses produtos aqui são recomendados, tá? E dermatologicamente testados. Eu gosto muito, tá bom? Então, agora eu vou falar pra vocês os produtos que eu não aprovo. Então, gente. Agora, os produtos que eu não aprovo, tá? Mas que eu dou uma chance que eu voltarei a comprar. Mas vocês já vão saber o porquê, tá? Esse repelente aqui da TAP Kids. Ele custou 9 reais. 10 reais, tá, gente? Custou 10 reais. Só que eu não aprovo muito por ele ser pegajoso. Ele não durar muito. Ele não tem cheiro. Isso é bom. Eu comprei quando ele era bem novinho. Só que ele já venceu. Deixa eu ver se eu acho a validade. Mas ele venceu no mês 11, né? De 2019. A validade tá por aqui. Não vai dar pra vocês verem. Né? Mas ele venceu no mês 11. Então, por isso que eu já descartei. Vocês viram aí no vídeo de acabado. Só que eu já deixei, né? A embalagem. Ele tá por aqui, mais ou menos. Né? Que vem dizendo algumas coisas, né? Que ele é repelente. Então, tudo mais. Loção cremosa com aloe vera. Tá? Aí vem falando que ele tem 150 ml. Tá vendo, ó? É... Mais que... Aqui, ó. Ele dura, né? Falando bastante coisas. Eu achei que ele durou sim. Até porque eu não uso muito repelente com o Luiz, tá? Mas agora no calor eu vou procurar usar mais. Tem outros dois aqui. Né? Um que já tá quase na metade. Já tá mais da metade. E o outro que a minha amiga Anaia Pastorelli também me mandou dar galinha pintadinha. Só que esse daqui eu não aprovo, tá? Mas eu dou uma chance. Eu voltaria a comprar sim. Porque ele é barato. Né? 10 reais. É... 10 reais, né? Pra... 100 ml. É bom, né? É... Gente, outro produto aqui. Vocês vão ver. Ah, mas tá cheio. É... Sim. Não abri a embalagem ainda. É... As toalhas humilhizadas da Mami Poco. Só que eu decidi, gente. Dar uma segunda chance. Pra ela, tá? Aí aqui vem dizendo que ela é poque, suave, né? Algumas coisas. Já tem resenha dela aqui no canal. Né? Na época eu tinha gostado. Mas eu não aprovei, né? Mas, assim... Eu não gosto do cheiro dela, tá? O resto... Ela é uma toalhinha boa. Só que eu acho ela um pouquinho cara. Não lembro quanto que foi que eu paguei. Mas eu vou estar falando pra ela de novo. Né? Dela de novo pra vocês. Quando eu fizer outra resenha, tá? Dando minha segunda opinião. Gente, agora... Essas fraldas aqui, ó. Fraldas Kids. Que é desse pacote aqui. Eu não... É... Aprovei, tá? Não aprovei mesmo. Porque... Ela vazou, né? Vocês viram aí no vídeo de resenha que eu falei que não deu certo. Vou deixar aí linkado também. Ou aqui nos cards, tá? Se eu lembrar de deixar nos cards. Se não, eu deixo no box de informações, tá? Ou nos comentários. Mas... Ela não deu certo aqui em casa. Então, por esse motivo, eu não volto a comprar ela, tá? É... Gente... Outros produtinhos também que eu vou deixar aí passando pra vocês. É... Outro produtinho foi o creme da Umidilis Baby. Que eu não gostei. Achei ele muito pegajoso. É... Achei ele muito pegajoso. Né? Não gostei muito. Achei o cheiro dele bom. Mas, porém, achei ele muito pegajoso. Muito oleoso, tá? Então... Eu não volto a comprar. Só se não tiver outra opção, tá? Que aí eu volto a comprar. Outro produto também, gente. Foi outro creme de penteada. Lores Kids. Que eu também vou estar deixando aí passar a foto pra vocês. É... Se eu não me engano, o nome dele é Blue. Mas eu vou procurar direitinho e falo. Eu não aprovei ele. Porque é a mesma coisa do Umidilis. Muito pegajoso. Deixou o cabelo luz oleoso. E eu achei que também ressecou, tá? Tanto um quanto o outro. Não sei se é fabricado pelos mesmos fabricantes. Mas eu não gostei, tá? Mas então, gente. Esses foram os cinco produtos que eu aprovo. E os cinco produtos que eu não aprovei. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo do vídeo. Vai lá no canal das meninas. Deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva lá. Ative as notificações. Comenta, tá bom? Que veio pelo meu canal. E é isso. Se você também é novo por aqui. Deixa o like. Se inscreve aqui embaixo no botão de inscrever-se. Ativa o sininho. Tá bom? Pra ficar por dentro de todos os vídeos. Então é isso, gente. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquei com Deus.